Bom dia rapaziada, bom dia meu povo Mais uma vez aqui gravando um videozinho pra vocês Ficar por dentro Do canal do Raqueiro Se inscreva lá no nosso canal Que é muito importante pra gente E a gente Vamos mandar muita novidade pra vocês aí, muita coisa boa E aí Nosso Brasil Tá perdido Cheio de Corrupção Roube, assalto e sequestro Desemprego E ambição É um povo Triste e anivo Além de Tanto banditismo Vem a Prostituição Criança se Prostitui Ante dos dez de idade Usando droga e dormindo Nas matrizes da cidade É triste esse dilema Além de tantos problemas Assuste a sociedade Assuste a sociedade Assuste a sociedade Eu passo a noite de sono Pescando um peixe nos mangue Enquanto os bandido fica organizando uma gangue Faz um trabalho sem brilho Faz um trabalho sem brilho Maldito Maldito O que ele Que ele come Tem sangue Tem sangue Que assim Que assim seremos humanos Peça ao grande e ao pequeno Reze mais e mate menos Que assim seremos humanos Que assim seremos humanos Vida de gado Oi